E aí galera RetroGamer, beleza? Meu nome é André, vocês estão no canal Vintage RetroGames E o vídeo de hoje é uma comparação entre as versões de arcade, SEGA, CD e Super Nintendo do jogo Final Fight Aí no decorrer do vídeo a gente vai ver qual que é melhor que o outro em questão gráfica, sonora Aí a gente chega a nossa conclusão, beleza? Cada um tira a sua No final do vídeo Lembrando, quem não for inscrito, por favor se inscreva aí no canal Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo E deixa o like no vídeo aí para a gente, caso tenha gostado Para incentivar a gente a fazer mais conteúdo relacionado a jogos antigos, beleza? Então sem mais, vamos ver a vinheta e em seguida começar a análise das três versões Bom galera, vamos começar analisando a versão do arcade, que foi a primeira que saiu Saiu no ano de 1989 Metrocite, uma capital do crime bem conhecida Muito rápido, não dá tempo de ler Resumindo a história, Metrocite é uma cidade dominada pelo crime E o recém nomeado prefeito Mike Hagar planeja devolver a paz à cidade Ah, o somzinho da abertura do arcade é bem feinha mesmo Aí o chafão da Madgear liga para tentar comprar ele e deixar ele fazer o que eles quiserem A ansiedade Dizendo que raptaram a filha dele, a Jéssica E ameaçando ele que se ele não cooperar Eles vão fazer alguma coisa com a Jéssica Aí é quando o Hagar chama o namorado da Jéssica, o Kod, que é o cara de branco E o Gai, que é o ninja, o cara de vermelho Beleza, vamos ver a de SEGA CD agora Abertura A adaptação do SEGA CD é de 93 4 anos depois da original Lembrando que no SEGA CD o som é digital E o que estava em legenda na abertura da versão do arcade Está em dublagem na versão do SEGA CD A proposta que o novo-elecido mayor e former street fighter Mike Hagar plans to change At the center of the problem is the huge gang known as Madgear Madgear controls all of the major criminal activity in the city When they learned of Hagar's plans They took immediate action to bring this new mayor under their control Sometime in 1992 Hello, Mike Hagar here He he he, Mr. Hagar So pleased to make you a queen I believe you know who I am Don't hang up We have a little business proposition for you Your daughter for your cooperation And we'll throw in the regular monthly bonus To your salary We offered before What? What happened to Jessica? Who is this? Not so fast, Mike Turn on your TV You son of a... What have you done to her? Nothing yet But... She will have the opportunity Listen to me Why make your job difficult? Just let us do as we please Like the mayor before you did No arcade era imagens estáticas na abertura The Madgear must pay She's my friend too Count me in E aí começa a versão do SEGA CD Agora vamos ver a do Super Nintendo O gráfico já é um pouquinho mais fraquinho Se eu comparar com a versão do arcade Logo na legenda já dá pra ver E o som do SNES eu acho um pouquinho melhor que no arcade Interessante que nas versões de Super Nintendo e arcade Quando vai falar o ano em que acontece o jogo, a época Na abertura, no comecinho fala que é em algum momento dos anos 90 Na versão do SEGA CD Fala que é em algum momento do ano de 1992 A diferença que eu achei interessante Cadê o guy? Que tem no arcade no SEGA CD Esse é um... Uma coisa ruim no... No Super Nintendo Bom, vamos jogar um pouquinho na versão do arcade Vou colocar umas fichas antes Aqui estão os três personagens disponíveis Hagar, Kod e Gai Vamos de Gai Quer dizer, Kod Galera, queria que vocês prestassem atenção no andar do Kod Na versão do arcade O barulho é bem... Bem típico da placa de fliperão da Cap Com o CPS Os barulhos estranhos, meio loucos Muito obrigado, Kod AAAA Ah, tem um hope Sangagem de escol Ebony Aqui está de sorte Vamos lá Amigo Và Nosso Mas Isso! Ae! Matou o Big Bull! Vamos ver um pouquinho a versão do SEGA CD? Então vamos lá! Jump, assim tá bom! Beleza! Normal vida 5 Vamos lá! Dá uma leve carregadinha Beleza! Como no arcade tem os 3 personagens Gun, Kod e Hagar Vamos de Kod aqui também Pra ver melhor a diferença entre as versões Já dá pra ver que a versão de SEGA CD já é um pouquinho inferior do gráfico Parece que é mais bichelado A música sem dúvida é melhor Não tem nem do que reclamar Agora vamos lá! A hélas vai polarizar No ângulo de Kod e Kod A música é 4 Talvez até que a versão do Sega CD é um pouco mais lenta comparando com a versão do Arcade Aaaaaaakwardão Aaaaaaakwardão Ah, vocês vão acabar com uma vida linda aqui mesmo? Passamos de tela Vamos parar no mesmo lugar que a gente parou na versão de arcade E jogar um pouquinho a versão do... Do SNES agora Opa, não apertei Start Bom galera, ó, a maior desvantagem do SNES é essa aqui, ó Não tem o Gai Só o Kod e o Hagar Apesar que depois lançaram uma versão do... Uma outra versão do Super Nintendo só com o Hagar e o Gai Não tem o Kod Bom galera, uma coisa que eu tenho que reconhecer em relação à versão do SNES é a mais rápida A sequência de socos é a mais rápida E das três versões, a de SEG CD, na minha opinião, é a mais... A mais lenta Agora a gente que mora no as armas de... Ganha Doi 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 Ponto? 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 Diferente da versão do arcade, ele não solta a faca tão fácil. Vamos fazer uma comparação gráfica aqui, beleza? Caramba, não para de vir a mim! Bom galera, comparação. Dá pra ver que no arcade, no SEGA CD, a definição no arcade é melhor. Dá pra gente ver aí os carros lá no fundo, é melhor. O prédio é diferente na versão do arcade comparando com a versão do SEGA CD. Os prédios na versão do SNES parece que são mais parecidos com a versão do arcade. Os pneus também são menorzinhos na versão do SEGA CD. Lata de lixo. E no SNES é o que mais tem diferença. Tem aquele muro ali que é maior. Não tem aquela proteção de madeira em volta da escadaria por onde o COD veio. É um muro de concreto. E outra diferença que eu queria ressaltar em relação à versão do SNES. Ele não tem a quarta fase do arcade do SEGA CD. Que é a fase que a gente luta contra o rolê. Não sei porque pularam essa fase na versão do SNES. Em relação a som... A versão do SEGA CD sem dúvida é a melhor. Esse é som digital. Isso é minha opinião, tá galera? Quem discordar coloca nos comentários aí. Fala porque que prefere uma versão ou outra, beleza? O som no arcade. O som no arcade. Acho que é o mais fraquinho dos três. Acho que é por causa de ser um hardware. Um hardware antigo, né? O chip de som da placa CPS. E o no SNES é o que tem um som melhor que o arcade. Mais inferior ao SEGA CD. Agora graficamente falando. É... A versão do arcade é melhor. Na minha opinião. Tá? O COD tem mais definição. Os pixels tão... Tão... Tão assim... Evidente. Se a gente comparar com a versão do SEGA CD. Olha lá. Acho que a versão do SEGA CD é a pior. A versão do SEGA CD. Ela tá melhorzinha um pouco. Em questão de jogabilidade. A do SNES eu acho que é melhor. Melhor que o jogo é mais rápido. Vou ilustrar isso aqui pra vocês. Agora o jogo. Como é que é rápido. Ó. SNES. Arcade. Ó. O COD anda mais rápido. E a versão do SEGA CD. Eu acho que é mais lenta. O COD não anda tão rápido quanto... Quanto... Quanto no SNES e nem no arcade. Então em jogabilidade a versão de SNES ganha. Na minha opinião. Beleza. Vamos chegar... Acabar nessa primeira fase. Com as três versões. Chegou no... Chegou no Thrasher. Coloque um novo... Que bom tador. 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 Qual aениемotão é o melhor. Chegou? Que bom tador. Siga que bom tador. Ah, mardito Perdi uma vida Beleza, vamos terminar essa primeira fase agora no SNES, no Arcade É, jogabilidade no Arcade é melhorzinho que a do CLCB, né? O gráfico também Opa Ah, droga A CIDADE NO BRASIL 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 Opa A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL